O que é que o Budismo ensina sobre a natureza da felicidade? Os seres humanos podem obter dois tipos de felicidade, a que depende dos estímulos externos e a que não depende disso. O primeiro tipo de felicidade é vivido, ao seu nível mais básico, nos prazeres sensoriais, vendo, ouvindo, cheirando, saboreando e tocando coisas agradáveis. Também inclui as emoções positivas que vivemos através das relações pessoais, realizações mundanas e do estado social. O segundo tipo de felicidade é conhecido com o desenvolvimento espiritual. Inicialmente é desfrutado pelo cultivo da generosidade e da disciplina moral, mas atinge os seus níveis mais profundos como a meditação. Meditadores experientes reconhecem o entusiasmo e a felicidade que acontece numa mente focada, como sendo inquestionavelmente superiores aos prazeres que dependem dos sentidos mais densos. Mas os estados meditativos mais refinados não representam a felicidade suprema. É no gradual abandono dos estados mentais nocivos, a causa original do sofrimento, que o praticante descobre um sentido estável e sublime de bem-estar. Isso é considerado como sendo um estado superior de felicidade, experienciando com a expressão natural de uma mente refreada, mais do que com uma experiência de passagem sujeita a ganhos ou perdas. Os budistas leigos são encorajados a procurar moderadamente a felicidade no mundo, compatível com o acesso à felicidade interior, e a renunciar à complacência dos prazeres mundanos que distraem a mente do trabalho espiritual.